Bom Jô Peri! Doce Bahia Vejo um dominó na esquina E um banguelo sorrindo de alegria Doce Bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Aperitivo e piscina Bon apetite! Bon apetite! Aperitivo e piscina 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 É o nome do Conchor do Hino do 1795. É o nome do Conchor do Hino do Conchor do Hino do Conchor do Hino. Para obelisque, a gente tem que conduz a esse tipo de transporte para a Egypto. É uma história que está trazendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alexandra III. Alexandra's first bridge. Não é isso. Não é muito interessante. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que estamos fazendo? 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 O que estamos fazendo?